Smile and Learn Vem comigo, tá bom? Branco Branco Não tô ouvindo Branco Muito bem Vamos colorir um pouco Vamos ver quantas coisas podemos pintar de branco Neve A neve é branca Hum, este ete aqui Que legal O que mais? A parede desta casa Branca E agora Esta ovelha Ficou linda, branca Que bonito Ficou incrível Agora temos que encontrar coisas brancas Quantas coisas tem nessa cozinha Tem uma coisa branca, vocês estão vendo? A farinha A farinha é branca Sim Viram quantos animais tem aqui Onde está o animal branco? O urso polar O urso polar é branco Quantas casas diferentes Vocês estão vendo a casa branca? O iglu O iglu O iglu é branco Nossa Um esquimó Você quer cantar comigo depois? Quantos copos? Tem um que é branco Onde ele está? O copo de leite O leite é branco Muito bem Amigos e amigas Acho que chegou o momento de cantar Amigo esquimó Nosso amigo esquimó Se mudou Se mudou Para o deserto E o do branquinho Se foi em um momento Ai que ideia ruim Ele teve naquele dia Mas deixar o polo norte Era o que ele queria Quantas coisas aprendemos em um único vídeo Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn Para aprender brincando e se divertindo